Jair Bolsonaro acordou com a Polícia Federal na porta de sua casa essa semana. Essa notícia deixou muitos petistas felizes. Mas será que essa é uma notícia de todo ruim pra Bolsonaro? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a estratégia de Bolsonaro e por que Jair Bolsonaro quer ser preso. É, ele quer ser preso. Espera aí, mas antes, deixa o seu like nesse vídeo, deixa seu comentário aqui dizendo se você concorda ou discorda de mim, mas principalmente, inscreva-se no canal e ative o sininho pra que você receba mais novidades sobre a política e sobre o marketing político no melhor canal de análises de política e de marketing político do Brasil. Como todo mundo já sabe, essa semana Jair Bolsonaro acordou com a Polícia Federal batendo em sua porta. A busca e apreensão na casa do presidente foi feita por conta de uma investigação que leva a crer que os assessores diretos, os ajudantes de ordem de Bolsonaro, como Mauro Cid, que foi preso, teriam falsificado ou incluído informações falsas no cartão de vacina do presidente e da sua filha caçula, a Laura. No caso, a investigação dá conta de que esses assessores incluíram na carteira de vacinação de Laura e de Bolsonaro de que eles teriam se vacinado pra que os dois pudessem entrar em países que exigissem o passaporte da vacina, o passaporte de vacinação e que depois que viram que não precisava disso, afinal Bolsonaro se trataria de um chefe de Estado e a negociação com outros países é diferente, os assessores retiraram essas informações. Tudo isso eles usaram por meio da prefeitura de Duque de Caxias, que é de um aliado de Bolsonaro, então a Polícia Federal começou a investigar esse caso e foi na casa de Bolsonaro colher provas pra ver se havia provas de que ele tinha não só participação, mas se ele sabia desse esquema todo. E aí, né, essa notícia de Polícia Federal na casa de Bolsonaro deixou os petistas muito felizes, né? Inclusive tem uma pesquisa da Quest, né, que mostra que esse foi o assunto político mais comentado desse ano e mais do que isso, né, 81% das menções sobre esse assunto foram negativas a Bolsonaro e só ali 19% em defesa do ex-presidente. Então assim, a princípio, você olhando esse episódio, parece um episódio péssimo pra Bolsonaro que ele não gostaria de passar. Mas aí eu venho com uma questão estratégica do marketing político e como tem sido os pós, né, não só o pós, mas os pós-dias, os pós-eventos dessa busca e apreensão na casa de Bolsonaro e qual tem sido a estratégia dele e por que Bolsonaro, na verdade, quer ser preso. Sim, você não ouviu errado. O presidente Jair Bolsonaro quer ser preso. Por quê? Porque ele, ou junto o pessoal que o cerca, conhece a chamada jornada do herói. O que é a jornada do herói? É um conceito estratégico, uma narrativa, onde um personagem, né, uma pessoa, né, um personagem passa por perseguições, por injustiças, o coloca à frente de todos para defender todos e sofre uma grave injustiça e depois esse personagem volta de forma apoteótica, livre de todas as acusações e pronto novamente para liderar o seu grupo rumo a uma sociedade mais justa ou por aquilo que ele lutava e por aquilo que o levou a ser perseguido, de acordo com essa construção de jornada do herói, injustamente. E é justamente essa jornada do herói que Bolsonaro quer construir. Ele, desde o seu governo, aliás, desde a campanha de 2018, Bolsonaro se coloca como alguém antissistema, alguém perseguido pelo sistema, pela política, pelo judiciário, pela mídia, né? E agora que ele está longe do governo, não tem mais foro privilegiado, ele corre o risco não só de ser preso, como correu essa semana, afinal a Polícia Federal, inclusive, tinha pedido a prisão temporária de Bolsonaro, mas foi negado pelo ministro Alexandre de Moraes a prisão dele, né? Mas também o risco de ficar inelegível. Correm processos no TSE, como o processo da reunião que ele fez com os embaixadores para falar mal das urnas eletrônicas, e Bolsonaro corre esse risco de não disputar a próxima eleição. Então, Bolsonaro aproveita esses fatos que seriam negativos para ele para se vitimizar, para continuar construindo a estratégia de que ele é um grande perseguido do sistema. E essa estratégia você pode reparar principalmente na entrevista que ele deu para a Jovem Pan, onde ele deu aquela choradinha. Dá só uma olhada num trechinho aí. Fizeram, acharam ali o cartão de vacina da minha esposa, a Michelle. É. E esse conceito, né, essa construção da jornada do herói funciona muito na política, né? Lula mesmo já usou isso, né? Lula tinha sido condenado por corrupção em primeira e em segunda instância, e depois, e ele passou esse tempo todo dizendo que era injustiçado, que era um perseguido pelas elites e tal, e depois que ele conseguiu reverter ou, pelo menos, cancelar essas acusações, ele volta, na volta apoteótica, que faz parte da jornada do herói, dizendo, olha, eu fui injustiçado, mas estou aqui de novo para salvar o Brasil, para ajudar os mais pobres e tal. É uma construção de narrativas, assim como a de Bolsonaro, que está se construindo ou que ele tem tentado construir agora com esses escândalos ou com essas ações policiais que têm o nome dele, esses processos. Ele quer reafirmar a imagem do perseguido, para depois, como sempre acontece na política, né, eles sempre se livram, né, ele poder voltar e dizer, olha, eu fui perseguido, mas estou aqui de volta para lutar por vocês. E para essa jornada do herói dar certo, quanto mais grave for a perseguição, então, assim, uma busca e apreensão em casa é moleza, é coisa pequena, é coisa miúda. Precisa ter algo mais grave. Lembra a prisão do Lula? O que ele fez? Ele foi para um sindicato, as pessoas cercaram o sindicato, não queriam deixar ele se entregar, e ele se entregou lá de dentro do sindicato, saindo de forma simbólica no meio do povo e etc. Isso deu uma força, uma bagagem, uma credibilidade, por mais que você não acredite, eu também não acredito, mas, assim, deu uma credibilidade a essa construção da jornada do herói. Então, Bolsonaro sabe que quanto mais ele se vitimizar, e quanto mais grave, mais intensiva for a ação contra ele, mais vai funcionar esse simbolismo de ele dizer que foi perseguido. Então, Bolsonaro quer ser preso para ter esse símbolo, esse simbolismo enorme dentro da jornada do herói dele, para dar mais credibilidade a ele nessa história, nessa narrativa de dizer que ele é um grande perseguido. E aí, nessa história, entra o papel da oposição, ou, na verdade, da situação do governo, dos petistas, da esquerda, que estão dando a Bolsonaro justamente aquilo que ele quer. Recentemente, uma deputada de São Paulo, do PSOL, pediu que a Laurinha, Laura, filha de Bolsonaro, fosse vacinada compulsoriamente, mesmo Bolsonaro não querendo vaciná-la, e mesmo ela tendo um atestado médico dizendo que não pode ser vacinada. Falso ou verdadeiro esse atestado. Isso reafirma a narrativa de Bolsonaro de que os seus opositores não só o perseguem, como perseguem a sua família. Mais do que isso, Bolsonaro tem todo aquele discurso conservador de que a esquerda quer invadir sua casa, colocar aborto, pedofilia, não sei o que, e tudo mais. E aí, com alguém de esquerda pedindo para vacinar compulsoriamente a filha dele, ele consegue mais uma rúbrica, mais uma credibilidade, mais um ponto para dizer, olha, eles estão me perseguindo, perseguindo a minha família, e querem entrar na minha casa, determinar a forma como eu educo a minha filha. Então, assim, a oposição, ou a situação, o governo à esquerda, tem dado armas para Bolsonaro justamente se vitimizar e, principalmente, dizer que é um perseguido do sistema. Mais do que isso, né? Aí as pessoas falam assim, Lucas, mas é uma prisão, né? Ou é uma condenação, isso é ruim para o Bolsonaro, pega mal, olha os dados da Quest, 81% foram negativos. Primeiro que esses dados da Quest mostram aquilo que é natural. Quando um agente político é atacado, quem mais se manifesta são os seus opositores. Igual quando o Lula faz algo errado no governo, quem toma conta do debate, domina o debate, naturalmente, é a oposição, porque é algo ruim. Então, quem quer algo ruim desse agente público, se aproveita e se manifesta mais, né? Consegue dominar mais os debates ali no ambiente digital. Mas, mais do que isso, a questão de Bolsonaro com a prisão, né? Com essa coisa, tem a ver com outro conceito que também é clássico, né? Vem de Weber, que é da questão da autoridade carismática, né? Então, assim, pessoas como Bolsonaro, Lula, eles não têm uma autoridade porque eles têm um cargo legal ou porque eles são de uma família abastada que exerce poder econômico sobre as pessoas. Então, não é pelo poder econômico ou pelo poder legal, é pelo carisma que eles têm essa liderança. E essa autoridade carismática, ela tem como principal característica a questão da devoção. Quem gosta dessas pessoas, quem é tomado por esse carisma, dessas autoridades, desses líderes carismáticos, eles gostam da pessoa. E aí, assim, tem as fases disso, né? Quando o líder carismático é acusado de algo que deponha contra ele, primeiro vem a negação. Então, essas pessoas que têm devoção negam isso. Depois, em uma segunda etapa, quando não há mais como negar, essa característica negativa vira uma característica, na verdade, positiva, porque as pessoas são tão devotas a esse líder carismático que mesmo aquilo que é negativo vira algo positivo, vira uma qualidade. É só você pensar no próprio Bolsonaro, né? Bolsonaro sempre dizia palavrões, era mal educado, falava que... Tá ok, eu não sou coveiro, tal. Isso pareceria algo negativo. Mas como ele é uma... Ele tem essa autoridade carismática, pelo carisma, ele é um líder carismático, as pessoas que devotam a ele, que são devotas dele, tornam isso algo positivo. Então, você perguntasse para um bolsonarista, pô, mas o presidente fala palavrão, é mal educado, parece insensível. Não, não, olha, é que ele é um cara verdadeiro, ele fala tudo na lata, ele não tem frescura. Então, isso acontece, inclusive com Lula também, vários defeitos de Lula, os devotos dele, da liderança carismática dele, da autoridade carismática dele, no fim, depois consideram isso características positivas, né? Tem gente que brinca, né? Lula ladrão roubou o meu coração. Então, assim, quando a autoridade é carismática, é algo meio inexplicável. Então, assim, por mais que uma prisão para Bolsonaro pareça negativo, na verdade, para essas pessoas que são devotas a ele, devotas à liderança carismática dele, isso vai ser positivo. As pessoas vão falar assim, não, ele é um perseguido mesmo. Mais do que isso, Bolsonaro sabe que, legalmente, do ponto de vista judicial, ele pode ficar inelegível, né? E o que acontece? Por mais que as decisões sejam legais do ponto de vista da lei, tudo é influenciado pela política ou pela repercussão pública, né? Nenhum juiz, nenhum político toma uma decisão puramente técnica. Tudo é influenciado pela opinião pública. E a partir do momento que Bolsonaro, que não é mais presidente, não é presidente de partido, não é mais nada, é só um ex-presidente, fica recebendo essa atenção diária da mídia, Bolsonaro está diariamente na imprensa, diariamente na mídia, por mais que sejam com escândalos, com acusações, ele ganha espaços para falar, ele ganha atenção do público. Então, assim, o bem mais precioso da política e do marketing político é a atenção. Então, se Bolsonaro ganha atenção e a todo momento ele está no noticiário, mais presente na mente e no coração dos brasileiros ou pelo menos dos seus fiéis devotos ele estará. E aí, mais difícil é tomar um juiz ou etc., tomar uma decisão contra a opinião pública. Porque, assim, é como se a oposição, como se os detratores, os inimigos de Bolsonaro não deixassem ele morrer, não deixassem ele ser esquecido. Ele ganha atenção, aí ele ganha espaço, aí ele fala o que ele quer, as pessoas ouvem e as pessoas não esquecem dele. Então, assim, a oposição e a mídia ajudam Bolsonaro a se manter no centro do debate mesmo sem ter cargo e, assim, o mantém vivo na memória das pessoas. O que torna mais difícil torná-lo inelegível e, mesmo que ele fique inelegível ou algum juiz tome uma decisão contra a opinião pública, ele continuará sendo um cabo eleitoral muito forte para a próxima eleição e ele, sendo um cabo eleitoral muito forte, ele ganha valor de mercado, ou seja, é mais caro ter o apoio dele. E aí não é só questão de dinheiro, é questão de espaço, questão ideológica, questão de seu ouvido, questão de ocupar lugares importantes numa possível chapa ou de Tarcísio ou de Zema ou de quem for ou até ele ter o poder de decidir que Michele Bolsonaro é a candidata que irá representar ele. atenção, espaço que os opositores dão ajudam Bolsonaro mesmo que seja com tema negativo porque a partir do tema negativo ele aparece e ele não consegue ser esquecido pelas pessoas. Mas é isso, eu espero que você tenha entendido por que Bolsonaro quer ser preso e por que é importante ele ser preso por causa dessa questão da jornada do herói ou até por conta dessa questão da atenção que ele atrai, da autoridade carismática que ele tem. Espero que você tenha gostado dessa análise dessa análise de estratégia do Bolsonaro. Deixa seu comentário aqui se você gostou que você concorda que você discorda deixa o seu like nesse vídeo inscreva-se no canal ative o sininho e sobre o like é o seguinte não quer deixar o like não gostou deixa o dislike mas deixa qualquer coisa o comentário quer xingar? Xinga! Fique à vontade mas se manifeste eu preciso de você aqui muito obrigado por você estar aqui valeu mesmo continuamos aqui com mais análise de política e de marketing político obrigado e tchau